Oi! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série de receitas de verão. E pra começar bem, nada melhor do que uma receita oriental deliciosa e refrescante, que é a salada de bifum. Ferva 1 litro de água, desligue, adicione 140 gramas de bifum e deixe descansar por 1 minuto. Em seguida, escorra e adicione algumas pedrinhas de gelo. Coloque um pepino grande cortado em rodelas bem finas em uma vasilha e adicione 1 colher de chá de sal. Misture e deixe descansar por 15 minutos para desidratar. Em uma vasilha, coloque 3 colheres de sopa de vinagre de arroz, 1 colher de chá de sal e 4 colheres de chá de açúcar cristal. Misture bem e reserve. Em uma vasilha grande, coloque o bifum cozido, esprema o pepino para sair a água dele e coloque junto do bifum. Adicione 1 cenoura média cortada em palitos bem finos, 1 colher de sopa de gergelim preto e acrescente a mistura do vinagre. Coloque um fio de óleo de gergelim entorrado, misture bem e está pronto. Veja se a receita completa rendimenta algumas dicas lá no blog. Espero que gostem e bom apetite! E aí Me 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 L